Música Depois de gravar essa make aqui, eu tive um xilique, meu peito tá doendo, tá faltando ar, minha orelha chega a estar vermelha, tô nervosa. E tô eu aqui com a minha gatinha, que também tá doente, eu e ela e Deus. Mas é isso, pessoal, espero que vocês gostem e que na próxima eu não passe mal, seja o que for, seja físico ou não. Música 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 Basicamente uma coisa gente, como não apareceu muito no vídeo, eu vou mostrar aqui as sombras que eu usei. Eu usei aquele tom meio chumbo ali, marrom, sei lá, com brilhinho. Eu também usei aquele blush avermelhado. Esses dois tons de corretivo, aquele tonzinho pra preencher a sobrancelha. E este tom aqui de iluminador, tá? Que realmente não deu pra mostrar no vídeo, peço desculpas, mas dessa paleta foi o que eu usei. Daí, eu usei de outras paletas o resto das sombras. Daí eu usei as outras sombras de outra paletinha, a Bibumbum. Eu usei este tom avermelhado aqui e usei também este glitterzinho aqui. Música Olá gente, então estou eu aqui nesse dia escuro para maquiar. Vou começar com o meu primer HD da Louis Ansi. Eu gosto muito da textura dele e vou passando com as mãos como sempre, normal, como a gente sempre faz. Após eu venho com o meu BB Cream, sim, BB Cream da L'Oreal, que eu adoro porque ele é bem levinho, mas tem uma cobertura legal, fica muito bom na pele. Vou aplicando com as mãos mesmo e depois eu pego a esponjinha e vou dando batidinhas para dar um acabamento melhor. Como se fosse uma base normal. É uma base, né? Música Após eu venho com a minha base da Ruby Rose na cor L2 para fazer de corretivo, sim. Eu ainda não vou usar os corretivos porque eu adoro ela para fazer de corretivo, eu vou usar essa técnica sempre. Porque ela é um rebocão muito bom em como o BB Cream é cobertura leve, então fica bem legal. Passo nas áreas onde eu quero iluminar e corrigir e vou dando batidinhas com a esponjinha normalmente. Música Só não precisa furar que nem eu vou fazer ali, ó, meter a esponjinha dentro do olho. Ó, eu vi a Mari Maria usando essa técnica e eu tô adorando esses tons de sombra vermelha. Então, como eu ainda não tenho sombra vermelha, vai, e o batonzão líquido mesmo. Eu acho que fica bem legal, gente. Vou esfumando, esfumando, esfumando com o pincel lápis porque eu ainda não tenho de esfumar. Própramente dito, então ele dá para o gasto. Colo a fitinha para dar o efeito gatinho na minha sombra, o corte que eu quero. Vou pegar a minha paletinha, não essa que eu mostrei, mas a B... Agora eu não sei se é B-Bumbum ou se é B-Butterfly, mas eu acho que é a B... B o quê, gente? B-Reloaded? Ah, não sei, sei que vai pegar um tom de chumbo, pega um tom de chumbo que você tiver e passa ali no canto externo da pálpebra, puxando bem para fora, como se você estivesse fazendo um olho gatinho mesmo. Não se preocupa com o que vai sujar, porque o que cair embaixo a gente tira junto com o Baked e o que passar ali fica na fita. Esfumo, 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 vou esfumando até o dia raiar novamente. Eu vou tentar trocar de pincel, eu vou esfumando, fazendo com o que eu tenho. Eu pego a B-Reloaded, pego um tom de vermelho ovinho, brilhante, e vou passando perto ali da cor chumbo, mais para o meio da pálpebra, ali por todo o vermelho. E vou esfumando, 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 esfumando. Pego a minha maravilhosa Kit Inspiration, que eu adoro. Eu vou pegar aquele tom de salmãozinho brilhantezinho, só para passar no canto interno, no ponto de luz ali, e também o corretivo cremoso para fazer o ponto de luz. Enquanto isso, eu esfumo, 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 mais ainda aquilo ali. Agora sim é a B-Bumbum! Eu pego aquela sombra ali, roxinha, que é tipo um glitter prensado, gente, ela é muito maravilhosa. E passo por cima, dali onde eu passei o chumbo. E tiro as fitinhas e fica a marcação bem bonitinha. Tiro o pó debaixo dos olhos, das olheiras. E agora eu vou pegar o contorno em pó e vou esfumando, 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 com um pincelzinho de pó normal, cor de rosa, que eu adoro. Vou fazendo no nariz, embaixo do cinho da massa do rosto, na testa, como a gente é acostumado a fazer. Agora eu vou pegar aquele tom ali mais claro, como eu sou morena, ele dá para passar no rosto inteiro como pó compacto. Então eu vou passando, vou esfumando ali, todo o meu contorno. Vou pegar o blush vermelhinho e vou passar nas minhas bochechas, deram uma chinelada mesmo. Vou pegar aquele iluminador mais champanhe e vou passar nos pontos de iluminação. Eu não gostei muito dele não, gente, principalmente com o pincel. Até tentei molhar, mas eu não gostei, não achei muito bom. Ou mais branquinho fica melhor. Máscara de cílios, eu já estou com a sobrancelha pronta ali, gente. Vou pegar esse batom vinho maravilhoso da Ruby Rose e eu fiquei assim, tcharam. Espero que tenham gostado, os beijinhos. Como pode ser que cada vez que vejo a tua sonrisa, miro a mis pies? E se nunca entendo o meu coração? Creo que por tudo há um arrastro. E eu imaginando-te aqui, pensando em meus aviões. E eu imaginando-te aqui, pensando em meus aviões. E eu imaginando-te aqui, pensando em meus aviões.